2 de janeiro, o ano efetivamente começou o primeiro dia útil de 2020, o Natal já passou, mas uma coisa que chama muito a atenção ainda nessa época, principalmente até ali o dia 6, são os ambientes decorados e os presépios. Em Chaxim, por exemplo, na paróquia São Luís Gonzaga, está acontecendo uma exposição com mais de 40 tipos de presépios. E o Vermais te mostra os detalhes dessa exposição cheinha de significados. Uma riqueza de detalhes. As pequenas esculturas impressionam pela capacidade de transmitirem diferentes mensagens usando os mesmos personagens. O presépio natalino é uma representação do nascimento do menino Jesus. E nesta exposição, as peças deram um novo sentido, pois representam várias fases e povos. Cada região e cada país, esse Deus continua nascendo de um jeito diferente. E é isso que a gente quis mostrar, então, para a nossa população, para as pessoas que já passaram e que vão passar ainda. Ao todo, foram 47 presépios. Desses, 22 foram feitos pela comunidade local e 25 vieram de outros estados e também de fora do país. Dentre eles, o que mais chama a atenção é este daqui, que fala sobre a Amazônia. Um assunto que foi bastante discutido esse ano em todo o país. Então, Jesus nasce na Amazônia também nesse sentido, né? Que a gente mostrou nesse pequeno barco, que Jesus nasce em cima do barco, porque muitas mulheres talvez não conseguam chegar no hospital, no pronto-socorro, para dar luz às suas crianças, né? Então, ela gera vida em cima do barco, em cima do rio da água, né? Então, é vida que aí estamos gerando. Mas também a gente quis mostrar a realidade da devastação da Amazônia, né? Aquele povo que não dá sentido, talvez, ou que não entende da potência que a Amazônia gera para nós. Desde que a exposição começou, já recebeu mais de 8 mil visitantes. Dentre as imagens, tem peças de vários países, como Egito, África, Eslováquia e Chile. Algumas chamam a atenção pela representatividade de diferentes povos, que nem sempre são retratados em presépios natalinos. A princípio, a gente ia abrindo as caixas, olhando, analisando os presépios. E o Frei escreveu as temáticas, que cada um tem ao seu lado a temática dele e a gente ia analisando para poder estar montando ele. Separando materiais e a gente ficou vários dias pensando e organizando. Cada presépio buscou passar uma mensagem. Alguns são polêmicos por trazerem questões de desigualdade social e racismo. Outros trazem a reflexão de valores de humildade. E tem até um deles que mostra uma Maria sem o seu José, que representa as mães que criaram sozinhas seus filhos. Lindo demais mesmo, cheio de significado. Realmente um trabalho encantador. O que é isso?